Olá Arnaldo, telespectadores do Cidade Alerta, dando continuidade a nossa série de reportagens sobre os crimes que marcaram o estado do Piauí nos últimos anos. Nós estamos recebendo hoje o delegado Matheus Zanatta e nós vamos falar sobre a investigação que desvendou a máfia das Mercedes. A Polícia Civil do estado do Piauí desarticula uma quadrilha especializada em vender, em fazer negócios com carros de alto luxo. Um assunto que ganhou repercussão em todo o Brasil. E que foi totalmente desvendado no estado do Piauí com o delegado Zanatta e a equipe que participou da investigação. Delegado, obrigado pela presença. E para relembrar o telespectador que nos acompanha em todo o Piauí, o que fato foi o responsável por detonar essa investigação? Na verdade, a empresa Mercedes fez um boletim de ocorrência informando que poderia ter existido indícios de fraude nos casos adquiridos na concessionária aqui de Terezina, tendo em vista que várias pessoas não estavam fazendo pagamento do financiamento. E, consequentemente, foram atrás dessas pessoas. E quando chegavam no endereço das pessoas que foram informadas no cadastro, ou dava no terreno baldio, ou dava em nome de outra pessoa que não, a que estava no cadastro. Essa procura foi feita inicialmente pela própria empresa? Isso mesmo. A empresa fez essa procura e relatou no boletim de ocorrência que foi feito junto ao sistema da Polícia Civil. E a partir desse BO começou a investigação? A partir dessa informação, o secretário de Segurança Público tomou conhecimento, me chamou e me designou como delegado especial para o caso. Nós iniciamos a investigação, que durou aproximadamente 45 dias. Delegado, a partir de que ponto da investigação o senhor começou a constatar que realmente se tratava de um esquema fraudulento? Na verdade, nós demoramos uma semana para entender como que se tratava a fraude. A fraude, nós conseguimos identificar depois de uma semana, que na verdade o CPF era válido, nome da mãe, nome do pai, tudo era válido na identidade. Só o que era falso era o número da identidade. Todos os outros dados inscritos no RG eram válidos. Nós conseguimos identificar essa fraude através do nosso Instituto de Criminalística, a identificação que nos indicou que o número dos RG apresentado era falso. Agora, por que só o número falso? Na verdade, eles davam um jeito de validar o CPF junto à Receita Federal. Quando o Banco Mercedes ia fazer a verificação desses CPFs junto à Receita, eles eram válidos. No entanto, eles não conseguiam fazer a identificação no Instituto de Identificação de cada estado, da federação. Porque não existe um sistema integrado entre esses Institutos de Identificação. E por isso que dava certo a fraude das Mercedes. Tudo era falso. Desde o RG do contra-cheque apresentado, do endereço de residência apresentado. Agora, esses RGs foram criados exclusivamente para aplicar o golpe? Isso mesmo. Foi criado por um dos integrantes da quadrilha, que fazia apenas a criação desse RG, com esse número falso. E a fraude só dava certo porque existia um funcionário dentro da empresa Mercedes que facilitava essa fraude. Na verdade, o cabeça dessa fraude, ele não entregava os documentos originais, mas sim cópias desses documentos. E por isso que a fraude dava certo. Esses estelonatários, eles fizeram esse trabalho em vários estados. No Piauí também, e essa investigação, como eu já disse, foi fundamental no estado do Piauí para que o golpe fosse descoberto. Mas, como consistiu o golpe? Na verdade, existia um funcionário dentro da empresa que recebia esses documentos, essas cópias desses documentos, fora da empresa. Uma terceira pessoa criava essa documentação, entregava para o cabeça, que era o Roberto, o Roberto entregava para esse funcionário. Uma outra pessoa, depois que era aprovado o cadastro, eles davam uma entrada nesses veículos. Uma entrada, por exemplo, de 30 mil de um veículo de 140 mil. Eles davam uma entrada de 30 mil e o resto eles financiavam no nome desse RG Falso. Ele tinha uma terceira pessoa que ia lá retirar esses carros pessoalmente da empresa aqui de Terezinha. E uma outra pessoa que revendia esses carros para as pessoas aqui de Terezinha, sob a confiança dessas pessoas. Porque conhecia, estava inserido no meio social, no meio da sociedade aqui da cidade de Terezinha. Então, na realidade, eles compravam, entre aspas, compravam esses veículos, ou seja, fraudavam a documentação, retiravam os veículos para vender para terceiros. Isso mesmo. Um veículo Mercedes que valia 160 mil, eles pagavam uma entrada de 30 mil, financiavam o restante e repassavam para terceiros. Alguns de boa fé, outros de má fé, pelo valor de 70 mil. Agora, delegado, a pergunta é, nós estamos falando de um carro que é de uma marca conhecida mundialmente, um carro onde a sociedade inteira sabe o valor de um carro, mesmo um veículo usado, é um veículo de um valor elevado no mercado. O senhor falou que algumas pessoas compraram de boa fé, outras compraram de má fé. Mas, pelo que o senhor investigou, pelo que o senhor apurou, quem comprou esses veículos? Em momento algum desconfiou que podia se tratar de um golpe ou de algo errado em função do valor do carro, o valor que era oferecido do veículo? 90% dos compradores agiram de má fé, porque eles pagavam um valor de uma Mercedes de 140 mil, 700 mil, pagavam apenas 70 mil e não continuavam pagando financiamento, nenhum atraso de transferir esse financiamento. Só para esclarecer, delegado, a quadrilha me vendia o veículo, eu comprava esse veículo pela metade do valor, 70 mil reais, mas, inicialmente, eu teria que continuar pagando o financiamento. E aí, eu não pagava o financiamento. Mas, quem comprava os carros, era orientado a não pagar o financiamento? Na verdade, quem comprava os carros, eles estavam agindo de má fé, porque eles sequer pegavam o boleto de financiamento. Eles compravam o carro pelo valor de 60, 70 mil e ficavam por aquilo mesmo. Então, os criminosos nem entregavam o carnê de financiamento, só faziam um negócio, vendiam o carro, recebiam o dinheiro e o carro era comprado quando se tivesse quitado. Para alguns, foram entregues os carnês de financiamento, mas eles não deram continuidade no pagamento do financiamento. E a má fé deles estava demonstrada, porque eles sequer transferiam o financiamento por nome deles, por nome dessa terceira pessoa que adquiriu esses veículos Mercedes. Nesse caso, de quem comprou, eles estão indiciados também no processo? Foram indiciados, alguns por receptação dolosa, outros por receptação culposa. No entanto, 10% desses compradores demonstraram a boa fé, mediante contrato de compra e venda, inclusive registrado em cartório e com depósito do valor total para a pessoa que vendeu essas Mercedes fraudulentas. O senhor, como delegado, um delegado jovem, um delegado, mas já experiente, já participou de vários casos. A pergunta é a seguinte, o crime hoje é fato afirmar que é globalizado? É isso mesmo, o crime é um problema social que nós temos no Brasil inteiro. Quando eu falo globalizado, eu digo o seguinte, uma quadrilha hoje, quando sofisticada, como essa, quando ela vai praticar um crime, ela nunca imagina, eles pensam hoje, se o modo desoperante deles é esse. Eles não pensam hoje em agir só num estado, quer dizer, eles planejam um crime com esse grau de sofisticação para que seja aplicado em vários estados. É isso mesmo, inclusive ocorreu com essa quadrilha, né? Eles já estavam estendendo do Piauí para o Maranhão e caso eles não fossem presos, não fossem desvendados essa fraude, eles poderiam estender para outros estados da federação. O que é que dá trabalho hoje para a polícia, mais trabalho, é lidar com um crime como esse e aí você tem várias modalidades. Esse caso específico foi em relação a veículos da Mercedes, mas tem outros casos semelhantes a esse. Ou lidar com o tráfico de drogas e os crimes considerados mais de baixo potencial ofensivo? Eu acho que o grande problema global hoje é o tráfico de drogas. Ele está disseminado em todos os estados da federação, em todos os bairros, em toda a região. Mas nós estamos tendo uma grande facilidade hoje para prender traficantes e aprender entorpecer, tendo em vista o lançamento do nosso aplicativo, né? Que em menos de dois meses já tem mais de 8 mil downloads nesse aplicativo e mais de 2 mil denúncias. Então isso facilitou muito o nosso trabalho aqui. Aproveitando a oportunidade, eu queria que o senhor fizesse um convite a quem está nos assistindo em todo o estado para baixar o aplicativo, para ter esse aplicativo no celular para colaborar com a polícia na identificação, principalmente do tráfico de drogas. Essas denúncias podem ser feitas de duas formas. Ou por meio do telefone, o 3216-5281, que é o telefone da Delegacia Intorpecente, a DEPRE. Ou por meio do aplicativo que pode ser baixado tanto por iOS como pelo Android. Essas pessoas não serão identificadas, será mantido o seu sigilo e essas denúncias são verificadas pela Delegacia Intorpecente e deflagradas as operações com base a essa denúncia. E é de fundamental importância que o cidadão nos informe e denuncie essas bocas de fumo, até para nós conseguir fazer com a efetividade o nosso trabalho. Obrigado, Delegado, pela presença e pela entrevista. Arnaldo, voltamos com você.